E aí galera, vocês bem-vindos no canal, faz a minha vlog, a vlog no vlog, a gente vai falar assim Hoje a gente tem um desafio pra vocês, eu, Papito E eu, Escri, versus vocês Então prepara a caneta, prepara o lápis pra anotar quantos pontos vocês vão fazer aqui E antes da Minnie aparecer lá no Polo Norte, você vai ter que deixar o like em 4, isso aqui é 5 5 segundos, ela vai lá pro Polo Norte, tá pronto Minnie? Não entendi, foi nada Então beleza, vamos lá, 5 segundos de desafio do like valendo 5, 4, 3, 2, 1 e... Tchau Minnie Tchau Boa sorte Vai Minnie Galera, e hoje a gente tá aqui com o desafio do... Quem acerta mais? Coisa no Turn Red Let's go, baby Deio pronto e vamos lá, galera Desafio 1 Desafio 1 na tela Com a boca certa A C Opa Ao mesmo tempo Falamos, eu acho que é a C também O que vocês acham que é, galera? Acabou o tempo Ouvir os tambores Aê, acertamos Um ponto pro pai E um ponto pra mim E vocês acertaram ou não acertaram? Vamos lá, desafio 2 Ah, essa daí é a avó da Bailey Mas nem sabia que tinha que falar alguma coisa Tá errado, Fri, essa imagem tá bugada Tá estagada Adivinha o personagem pela boca Viu? Ela nem leu, ela só foi e falou É a mãe da Bailey? Não, é a avó dela É a avó dela Você ia errar de qualquer jeito Nossa Palavra Palavra Desafio 3 Vamos lá 2 pontos pra Ashley 1 pro pai Agora tem que achar o diferente Agora eu achei Meu Deus do céu Diferente, galera Diferente Acabou o tempo Peraí, peraí Não, não, não Vou voltar e dar pause Não, não Achei Achei É esse aqui É esse aqui Eu achei primeiro Não Eu falei achei primeiro, né mãe? Não Quantos pontos? 2 pontos para Ashley E 1 ponto para o pai Esse aqui não valeu Não valeu Então vamos lá Limpem a ramela E bora pro próximo Limpa a ramela aí, galera Tem gente com ramela Desafio 4 Agora achei qual outra diferente Qual que é o nome dessa menina mesmo? É a Miriam Como? Miriam Ah, mano Eu confundo por causa disso aqui, ó Isso aqui na tela Achei O que? Achei Aí, ó Tá vendo, mãe? Deixa a tela suja Aí, ó Sofí suja a tela Passe cuspe na tela É, Sofí 3 pontos para Ashley E 1 ponto para o pai No problem, guys No problem Vamos É isso mesmo É isso mesmo A Ashley acertou Desafio 5 Vem comigo Vocês Vai marcando ponto Valendo É a Meili Falaram junto Falamos junto Juntos Mas tem este papel aqui Que diz O mais bonito Ganha ponto E o mais bonito sou eu Empato Empato É Meili Então 1 ponto para o pai 1 ponto para a Ashley Quanto ficou? 4 pontos para a Ashley E 2 pontos para o pai Desafio 6 Acho qual que tá sem a bandana na cabeça Qual é a diferença? Ah, a bandana Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O que tá sem a bandana na cabeça? Achei Ah, meu Deus Aqui Eu só queria ganhar uma vez na vida Eu só perco nisso, galera O que que tá acontecendo? Se eu queria ganhar uma vez na vida Você já ganhou várias vezes nesses desafios É, que eu sou muito bom Quantos pontos? 5 pontos para a Ashley E 2 pontos para o pai Galera, não esquece Se inscreve no meu canal Explode o like Pra fazer parte da família mais divertida do Youtube Ó Desafio 7 Vamos lá Ah, esse daí é o Emo Eu sei qual que é É o Emo É o Emo Não, é o Emo Tem que falar o nome Eu não tenho nome É o Emo, lógico, da escola Isso que eu ia falar É o crush da Meili Meili Eu falei Não, eu falei que é o Emo gótico Da escola primeiro Então na escola tem um Emo gótico Emo boy, viu Eu disse que não era o Emo 6 pontos para a Ashley E 2 pontos para o pai Vou precisar de ajuda, galera Para virar esse desafio Eu estou com o super copo Da poção Da inteligência Muito bom Isso aqui se chama Poção mágica Agora vocês vão ver Vem Qual que tá diferente Agora o pai ativou o modo Veloster Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse aqui tá difícil, hein, guys Eu tenho uma ideia do que eu seja Mas eu não sei Muito bem Eu tenho ideia do que eu seja Mas eu não sei É, eu não sei o que é, ué Eu não achei Esse aí tá impossível Imagina se é algo super óbvio Uma coisa super óbvio Tipo, ah, ela tá sem touca Caraca, vamos ver agora Porque eu também não achei, galera Vocês também Se vocês acharam Vocês fizeram ponto sozinho aí Porque eu não achei nada Ah, eu sei bem Era a cabeça Nossa, tá só virando um pouquinho Assim, tipo, de lado Assim, galera É, tá virando de lado Nem dá pra perceber É, se você quiser Ah, Mingli Não, é Mingli Eu falei Mingli Não, você falou é Mili Mingli Ah, eu vou lá Mingli Eu falei o nome E qual era Eu vou lá B 10 pontos para Ashley E 2 pontos para o pai O próximo desafio vale 2 pontos Valendo Vocês também de casa Desavio 10 Vamos lá Agora, qual que tá diferente Vale 2, 10 pontos Que loucura Que loucura Que isso Caraca Oma aí Goshi Really, really man Galera, vocês conseguem aí Vai, tem, tem Achei O lacinho do cabelo Uou Debe pro pai Que conseguiu Desculpa Não vi, não vi 7 pontos para Ashley E 4 pontos para o pai Vamos lá Vamos lá, time Valendo 2 pontos A partir de agora Tudo Desafio 11 A diferença Achei aqui, ó A letra A letra Eu também já achei O laço no cabelo O laço no cabelo Beleuza 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 Dá pausa Dá pausa Dá pausa Achei Aqui atrás, ó Tá sem esse É, atrás aí Falei também Ganhei 3 pontos 3 pontos Oh, galera Vocês são bobinhos, né Eu falei que era o dobro de pontos A partir de agora Eu sou contra 0 Eu fui pra 14 Você me ajudou Mas não tem o que fazer Eu sou honesto Vamos lá Quanto pontos Vamos lá 14 pontos para a Ashley E 4 pontos para o pai Agora Vem o ET do céu Está vindo o ET Olha lá o ET Olha lá o ET O ET mandou essa tablet Escrito seguinte No tablet Tá escrito aqui Se o pai acertar o próximo Muda os pontos Troca os pontos O pai vai para os pontos da Ashley E Ashley pôs os pontos do pai E a galera de casa Continua marcando um pontinho Desafio 12 Só vai trocar 1 e 2 Desafio 12 valendo Vamos lá 4 e 4 diferentes Pelo meu coração Achei Meu coração Altos sem óculos Boa Ashley A Ashley A Ashley inteligente A Ashley inteligente O que eu falei? Troca os pontos Se o pai acertar Troca os pontos Você falou Coloca o replay editor Quero ver isso Se o pai acertar o próximo Muda os pontos Eu falei isso? Corre de novo Se o pai acertar o próximo Muda os pontos Eu não lembro Coloca de novo editor Se o pai Se o pai Se o pai acertar o próximo Muda os pontos Então Foi só um ponto mesmo Para a Ashley E um ponto para você de casa Quantos pontos? 15 pontos para a Ashley E 4 pontos para o pai Eu estou triste Não estou feliz Vamos para o desafio Calma, calma Pai Eu vou te ajudar E por isso Então eu vou dar 5 pontos Para você Vai virar muita confusão Isso aí Mas eu vou te ajudar? Tá 5 pontos para mim? Então Eu coloco 5 Na frente dos meus Outros 5 Eu tenho 55 Você não tinha Você tinha 4 Então 54 É 9 É 9? Tá bom Então eu fui para 9 pontos Galera de casa Vocês também ganharam 5 pontos Anota aí Vamos lá Qual que tal O diferente aqui galera Agora Tente achar o próximo diferente Esse está try hard Achei Achou? Aqui ó Ah eu não presto mais Para esse jogo Eu vou embora Eu vou embora de casa Eu vou embora Voltei O cabelo da manhã estava caído Eu sabia que ela tinha passado o creme Ela estava escrito Ela passou o creme E daí caiu o cabelo dela Ela molhou Caiu o cabelo dela? É Eu estou sem cabelo? Não sei Mas não podia Tinha que ter explicado Desafio 14 Vamos lá Esse aqui é o Taylor Tyler Tyler Obrigado por lembrar Esse nome que eu ia falar É o Tyler O chatão da escola Aqui também é fã de portal É o Tyler Ele mesmo 8 pontos para a Ashley E 10 pontos para o pai Estou me aproximando É agora Valendo o dobro de pontos Você de casa Eu e Ashley Quem ganhar agora Faz o dobro de pontos Último desafio Desafio 15 Agora O que está de frente Beleza? A flor A flor da jaqueta Esse negócio aqui Está sem E ela também está sem a trança Que trança? A trança dela aqui Está vendo? A pontinha Não E com isso A gente vai acertar Duas No desafio dos três erros Eu acertei um E o dobro de pontos Vai para A Ashley Quantos pontos a Ashley ficou? 22 pontos para a Ashley E 10 pontos para o pai É Companhia Eu queria falar O negócio Está ok Galera Clique no botão Se inscrever-se No sim Tadica Soi Se você que já é inscrito Comenta a hashtag Pai Game Que a gente vai estar dando Coraçãozinho Você que não está Vamos logo Se pode like Para fazer parte do Família Mais reação Do Youtube Tchau Tchau Tem muita foto legal Aparecendo na tela Que o editor está colocando Esse editor É muito bom galera Vamos lá Segue no Instagram Tchau Tchau Se inscreve Se inscreve Se inscreve Escreve No canal Se inscreve Escreve 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 Na moral Se inscreve Escreve 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 No canal Pai Game Que geral Compartilhe com os amigos E deixa seu likezinho Eu vou te ver Em Se inscreve O que é isso?